Última rodada, time precisa vencer de qualquer maneira, vai tentando, e aí o Joaçaba saiu para o jogo. Tentou, olha a chance do gol, bateu e fez, está lá, Juninho, gol! Apesar da primeira grande chance ter sido do Mura, da equipe da casa, né? É, onde estão as cabines e as câmeras de TV, né? Olha só, olha só a batida do Olchita! Do gol de empate, reveja o lance, de pé esquerdo, Olchita, Peru, perdeu agora, o empate vai pintar! Para poder ficar com a bola e poder ter essa bola o tempo que eles quiserem. Olha a chance, gol numa jogada individual, quer ver, ó, ele até olhou para trás, depois partiu com... O programa, mas o Joaçaba continua muito... Vai lá você, William! É agora, é agora ou não? Bateu e fez! Está lá dentro! Gol do Leandrinho, quer ver só de novo, ó, ficou fácil, ficou mano a mano... Que não deu certo, e agora o contra-ataque que seria do Joaçaba, não deu certo também. A resposta, a chance, a batida... Tenta bater, quase a chance do gol ali, o torcedor pede pé... Olha o lance de novo! Cai o Jotinha, vamos ver, a batida, tá lá! Gol! A batida dele de novo! É a chance do gol de empate no final... Gol do Leandrinho, 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 gol do Leandrinho... 18 para acabar, olha a chance do gol! Filipinho! É para o Jailson, toque no meio, a batida pintou! Muito tempo, né? 4 minutos ainda para serem jogados... Olha que boa oportunidade, ficou ali na bronca, parece que foi gol, hein? Menos de 5 minutos para terminar... Dá uma olhada só no lance... A batida forte! Batida forte! Roda, tenta chegar com sucesso o time do Moarama que perde por 3x2, vai tentar bater ali... Quase o gol do Mura, que fechava com 39 segundos para terminar o jogo... Bigode defendendo, bigode fazendo a diferença nesse segundo tempo, o Moarama tentando, 27 segundos para terminar... Tem que buscar o empate, tem que buscar a virada... Gol do Moarama! Felipinho bate forte, marca o terceiro... 3x3, tudo igual... Dá uma olhada de novo... Fazer o quarto gol, o gol que pode dar a vitória, que lhe dará a vitória e eventualmente uma possível classificação... Mais uma vez o Mura está ali... Ao invés de tentar bater, ele preferiu o toque... Agora pode tomar o gol... Gol do Shoaçaba!